Bem vindos a mais um live stream. Vou dar continuação a história. Não tenho feito stream nestes últimos dias. Tenho estado a fazer um bocadinho de farming no jogo. Ajudar alguns amigos. Vamos lá então para onde a gente precisa de ir. Quando terminar a história vou fazer uma maratona pelo mapa inteiro. Tentar desbloquear o máximo de áreas possível com o cavalo. Agora a gente precisa de ir para aqui, rastrear, bora. Vamos podem sobre- Going para aqui. Reste mobil swallowed 1. Sox participa do al Gilão extraçado também. Ii na s películas mais um abезд. 1� delincósito. Caraная, legal. Vamos a jogar esse lobo. Continua. O que é isso? Será que tem aqui um altares e glilis? Quem serás tu? És um relógio cheioço qualquer! Anel raro! I need more time! Ops! Peço desculpa! Está aqui! Altar de Lilis! Ops! 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 O que é isso? Não estou pronta ainda! Porque está tudo morto aqui! O que é isso? 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 Eu quero mais tempo aqui! Ele foi dentro da batalha! Desculpa... 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 Não estou pronto Eu preciso mais tempo Nota, Haratrava, nota, man. Need more time. I need more time. Okay. Get ready. Let's go. I need more time. We went under the pack! I need more time. A CIDADE NO BRASIL 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 Ai... Não tem nada... Preciso mais tempo. Não estou pronto. Preciso mais tempo. Preciso mais tempo. Preciso mais tempo. Não saia mais tempo. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I need more time. I'm not ready yet. I need more time. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I'm not ready yet. Ok, I have here a boss. I need more time. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I'm not ready yet. From morning, my eyes were open when I saw the coming darkness. Through the day, I have prepared to accept the burden of knowledge. Unto evening, I shall keep it safe and into the night hereafter. No, I deserve to burn with the rest of it. Where is Elias? Gone. He said the ruin of Sanctuary was imminent and... Only I could help. He is going to summon a lesser evil. He took all he needed. He was dead. And then... And then... My scholars... He murdered them. He... He... Forgiveness. Forgive me. Need more time. Let me try as you might. Preciso mais tempo. Preciso mais tempo. Não estou pronto. E o todo de Hume e Walid será compartilhado entre os filhos de Lilith. E nenhum segredo será mantido por eles. E os liadores e os culpados do mundo vão morrer no seu desespero. Vamos então ter Coloras. Acho que não tenho assim nada de Gear que me valha a pena. Vou vender isto tudo primeiro. Para vender. Eu preciso mais tempo. Eu já tenho a pressão. Já. Já. Eu preciso mais tempo. Está aqui o joelheiro. Vender. Obrigado. Ops. Não era para vender isto. Ops. 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 Ok. Vamos começar. Ops. 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 Esse é delicado... ...a sozinha nobre's hand. Elias vai ter que feed isso com mais que roupa de roupa. É que é alguém, filho! Ou filha. Nós deveríamos destruir demons. Isso é errado! Esse medallion bares o crenço do reino do reino de Rural House de Gulran. Former reino. Obviamente. Isso é suficiente, homem. Os mortos merecem respeito. Os mortos merecem nada quando os vivos estão em perigo. Agora, Gulran tem um novo reino, e nós temos Elias para agradecer por ele. Os mortos talvez seja valioso para você, mas esse medallion pode trazer paz para aqueles doomorning. Ok. Se nós encontrarmos Elias, nós também devemos viajar para Gulran. Conheci-me lá. E fiquem com isso. Como você tem a Gulran. Oh, e evite as portas da cidade. Tem muitos namoros. Tem muitos canibais. Veá para os crenos. Vamos para os crenos. E conseguirem ajuda lá. Veja para as clíferas. Nós 친-lão. E procuraremos ajuda lá. Onde é que é mais perto? Talvez aqui. Talvez aqui seja mais perto. Vou daqui de baixo. Jirindal. Vamos Jirindal. Vamos lá então. Será que tem um andar de início aqui? Vamos ter um baú. Não estou pronto ainda. Aqui Augusto deve ter um altar de Lilies. Mas não vou apetece estar a diger agora o caminho. Esse entra na história. Eu preciso mais tempo. 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 Need more time. You're ready. I'm not ready yet. I'm not ready. I'm not ready. Eu não tenho nada Eu preciso mais tempo. Vamos lá então fazer esta cellar. Vamos separar. Minhas fortes foram cortadas. Eu não vou lastar em minha própria. O que é isso? Eu preciso mais tempo Eu preciso mais tempo Eu não estou pronto ainda Eu preciso mais tempo Eu preciso mais tempo Eu não tenho nada Eu preciso mais tempo Eu preciso mais tempo Eu não estou pronto Eu não estou pronto Eu preciso mais tempo 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 Eu não estou pronto Eu não estou pronto Eu preciso mais tempo Eu não posso mais tempo Eu preciso mais tempo Eu preciso mais tempo Eu preciso mais tempo Eu preciso mais tempo Joroldo Eu acho que é dificuldades Abre esse Eu não posso acreditar! Bom de você vir. Pity que você não trouxe um armário ou um siege work. Elias está aqui. Vão para o palácio, no doubt. Behind o alto wall, com as portas barras atrás dele. Nós não podemos entrar. Você sabe quem pode. Zalaya. Jio. Quantos mensagens eu mandei? Quanto tempo foi perdido? Trapado lá com os butchers? Ela pode ser a única pessoa que conhece o túnel. Se ela ainda mora. Se esse túnel existe todo. Você não confia em mim. Claro que não. Você é um fã. Tchau. Mas é claro que você tem algum outro motivo para ver este... Ayun. Não é o seu negócio. Se eu fosse procurar Ayun... onde eu começar? Ayun. Ela tem uma casa no marquete. Ela tem uma casa no marquete. Nós deveríamos chegar lá antes. Mas... eu não consegui chegar perto. Ayun. 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 Olha aqui a Holanda. Já tenho i3. Então gasta o doonte. Pode ser esta. Para lá então. As caesas. I need more time. I'm not ready yet. I need more time. I need more time. I need more time. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I need more time. I need more time. I need more time. I'm not ready yet. I need more time. I need more time to recharge. I need more time to recharge. I need more time. I need more time. I need more time to recharge. I need more time. I need more time. I need more time. I need more time. I need more time to recharge. I need more time to recharge. Eu preciso mais tempo. Eu vou lá pra cima. Eu estou procurando alguém chamada de você. Os animais foram todos eles. Eu não estou prontos ainda. Não, 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 não deixe eles me pegar. Eu vou lá. Obrigada. Obrigada. Você viu alguém chamada Oyun? Eu, eu não sei. Os caníbales se tornam a todos. Muitos. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu não estou prontos ainda. Eu preciso mais tempo. Eu não estou prontos ainda. Eu não estou prontos ainda. Eu não estou prontos ainda. Eu preciso mais tempo. Eu não estou prontos ainda. Eu preciso mais tempo. Eu não estou prontos ainda. Eu estou prontos ainda. Eu não 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 estou prontos ainda. Ok. Para lá. Ele precisa de tempo. Time to recharge! Time to recharge! Time to recharge! They're not ready yet! I'm not ready yet! I need more time! I'm not ready yet! I'm not ready yet! I'm not ready yet! I can't eat anymore. But they won't stop feeding us. Fruit and honey. Bread and wine. I tried to resist. But they forced it down on the roof. Everything hurts. Jim? Are you here? Who... Who's there? You... You're not him. Who are you? The chopping! It stopped and I thought... I thought he was coming for me next. Your friend, Zelaya sent me. She... She's still here? You'll see her soon. We need to get through the market. I... I know another way. It's safer. The old prison wing. It was sealed off years ago after an earthquake. Where did the cannibals come from? Here. They were prisoners. I clearly found it. The wall ahead. It used to be the entrance of the big prison wing. Things like the bridge. I... I thought I'd be safe in this thing. I'll get through. Stay close. Ohhhh. I thought... O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Need more time. 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 Ok, tem que ir aqui por cima. I'm not ready. 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 I can't sell my hands. Keep that beast quiet. It's safe now. Nothing will get you up here. Here. Thalaya! Oh, Yun! Oh, you've come back to me! You waited. Kept yourself in danger. Oh, you stubborn cow. Of course I waited. Where would I go without you to tell me? Anywhere. Away from here. Yes, well... You're a lucky fool, I'll give you that. Ah, Lorath here sent this one to find you. They need your help getting into the palace. There's an old escape tunnel. The entrance is in the caverns nearby. Behind an alcove marked with the overseer's cross. Twin sabers joined at the hilt. Press the left pommel to open the way. Caverns... Could be worse? Wanderer. Thank you. Take care of yourself. Let's go! Hiya! I think that was the merchant's horse. Best not tell him. You know, when we first met... I assume this connection you have with Lilith would lead you to darkness. As it has Elias. But after the good you've done here, maybe I was wrong. We shall see. Let's go. Oh my god. Vou fazer uma limpeza de inventário para continuar com a história à vontade. Preciso mais tempo. Isso vale a pena. Isso conseguiu a maioria. Lançar forte, hein? O que você paga? O que você paga? Gostaria alguma coisa? Tch 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 Ahh, um... Ah, ahm? Isso não é mal... Mas eu vou vender tudo. Isso, eu posso vender. Hum, valor adequado. Pronto, já tenho o inventário limpo. Esqueci-me só de reparar o meu equipamento. Acho que tenho equipamento para reparar, já vejo. Não, não tenho. Preciso mais tempo. Vamos lá então continuar com a história. Já, já. Já... Não, não tenho sangue. Quer dizer que seu objetivo é provavelmente Duriel ou Andariel. Qual é a diferença? Duriel alimenta a dor física e Andariel revela em tormento mental e emocional. Qualquer uma que seja. Se o Elias sucede, muitas mais cidades vão compartilhar com o fim de Gulran. A única esperança é que ele ainda não termine o summoning. Está a tentar evocar os malos menores do Diablo 2. Os dois primeiros bosses basicamente. Que já fez referência ao Diablo 1. O Diablo 1. Com a morte do filho do Donan. Quando... Espetou a pedra das almas na cabeça do chaval. Isso foi uma referência ao Diablo 1. Agora está a buscar os malos menores do Diablo 2. Agora está a buscar os malos menores do Diablo 2. A Andariel que é o primeiro boss. E o Duriel que é o segundo. Será que eles vão fazer mais alguma referência a outros Diablos? Um month later sim, eu não estou pronto para mim, minha galera. Esperamos um tempo também! E o tempo até a próxima...? Também estava pronto. Não esteve antes. O que é isso? O que é isso? Já vou ir até contigo. Já podemos ir. Ainda falta pesquisar aqui em baixo. Vamos ver se não deixo nenhuma caixa com algum item que seja não para mim. Não há nada para mim. Não há nada para mim. Não há nada para mim. Espera. Você ouve isso? Por que ficamos aqui? Precisa mais carne. Mais carne. E você vai terá-lo? Uma vez que Elias tenha terminado o seu grande trabalho. Que trabalho? Você vai terá-lo em breve, mano. As seias que tínhamos tiverem frutas. Gulran serão retornados. E assim vai-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Estou a tentar invocar o primeiro boss do Diablo 2. Cattler... Ofício Halion. O comido de britânico. Mais herido. Com licença. もう Through a união da Gagesionade deck. Desculpe-nos. Uma vez mais cacheada acrílica. E aí lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe lhe-lhe! Inuldade-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-s, Tchau, tchau. 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 I need more time. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Eu vou tomar o risco Bael Shrine é a costa Vamos começar lá Portanto eles ainda estão a descartar o 3 Como história principal Ora o que é que a gente tem por aqui? Se dá mais de tanto Mas depois Perco no resto Caga nisso Mas depois Caga nisso Mas depois Perco no resto Caga nisso Não me interessa. Também não me interessa. E não me interessa. Choalheiro. Criar gemas, castar, artesinar em casta, aprimorar item. Ah, não é isto que eu quero. Tem que ir ao cultista, de certeza. Não podemos fazer isso aqui. Não me interessa. Respeito. Estão no caminho. Não tem mal. Não tenho a meter para isto. Vender. Vamos ver... Vamos lá... Vamos lá... Hum... Decent valor... Eu não tenho mais energia. Eu preciso mais tempo. Eu estou sem energia. Eu preciso mais tempo. Eu ainda não estou pronto. Eu preciso mais tempo. 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 Diablo e Mephisto. Fique forte. Eu preciso mais tempo. Eu preciso mais energia. Eu preciso mais tempo. 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 Al Diabolos. Al Diabolos. Essa foto é mortista. Não. Não estou pronto. Preciso mais tempo. Preciso mais tempo. Preciso mais energia. Não estou pronto. Estou sem energia. Preciso mais tempo. Estou pronto. Estou mais tempo. Estou mais tempo. Estou mais tempo. Estou pronto. Estou mais tempo. Estou mais pronto. Cuidado. Sua sangue já é parte de você. Eu posso lidar. Veja? O poder aqui está já agitando você. Eu disse que eu posso lidar. Me diga o que dizer, e depois procurar o templo. Então, se você for. Quando você está pronto, diga o nome Dol Mephistos. Mas veja você. Eu não posso fazer isso aqui. Eu não sei se eu tenho disponível. Está tudo no máximo do que eu tenho disponível. Vamos lá. Ah, nós nos encontramos novamente. Mephisto, eu conheço quem você é agora. Sim, mas isso não significa que não podemos nos ajudar. Esse morto Elias procurou usar o poder dos Primes para o seu próprio fim. Ninguém conhece o seu lugar mais, do eles? Hum, Miss Medling has drawn echos do passado para o meu refugio de maldade. Mas você e eu podemos colocar as coisas em ordem. Uma vez que você trouxe paz para esse reino, eu vou poder dar a você minha bênção. Ok. Não tem mais tempo. Eu nunca vou fazer o crime. Eu vou fazer mais tempo. Horses de hell chegar! Necessamos mais tempo. Necessamos mais tempo. Certo, você era nascido por isso. E agora? Eu não esperava que um brilho primário precisasse de ajuda de um morto. Sim, eu tive alguma sorte de sucesso nos anos recentes. Acabado nesses trinkets de solestão. Acabado para o inferno. Minha essência está se transformando. E assim, meu poder tem limites. Nós temos todos os valores e os valores, não é? Você merece muito pior. Tudo que eu fiz é oferecê-lo. E ainda, você me repõe com desculpa. Por que não concentrar essa anga na Lilith para o tempo? Eu sou a minha bênção. Destrói ela. Salve seu mundo. Olha só. O link é. Aço. Quero que seja. Eu poderia ter visto isso com meus próprios olhos. Eu não tinha parte nisso, mas... Elias tem descanso o balanço no templo das Primes. E aquelas shades do passado estão em Bale's Domain, não em mim. Mas eu recebo o seu amado. Você tem mais tempo. Você tem mais tempo. Eu preciso mais tempo. Needs time to recharge Need more time Needs time to recharge E o que é que nós temos aqui? Monte Sivo Não temos tempo para isso agora Elias pode estar no meio do seu ritual Cuidado sua cabeça antes de agarrar O templo dos Primes é apenas uma casa Para ser só uma boa coisa Needs mais tempo Needs mais tempo E aí 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 Vamos lá. Por sua mão, o caminho será aberto. Vamos lá. 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 Um time. I'm not ready yet. I need more time. I'm not ready yet. I need more time. I need more time. I'm not ready yet. I need more time. I need more time. I need more time. I need more time. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I need more time. 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 I'm not ready. I'm not ready. I'm late now, Elias. Vámonos! 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 I'm not ready! Need more time! I'm not ready yet! Não estou prontos. Preciso mais tempo. Não, 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 não. Não estou prontos ainda. Preciso de tempo para rechar. O que é que se passa agora? O que... O que aconteceu? Falece como... O fogo... Estou escutando pela minha pele. Você foi tatuado. Um ritual. Eu... Eu... Ouvi algo. Uma voz na minha cabeça. Andaru. Uma conexão foi feita entre você e ela. Quem é você? Ta... Taísa. Quem é você? Eu sou Lorath. Um dos Haradrim. Haradrim? Então... Então é Elias. Se ele disse isso, ele estava mentindo. Eu vim para matar ele. Eu pensei que eu tinha. Mas o momento que eu olhei, ele fugiu. Ele fugiu. Se ele fugiu... Ele vai fugir para seu refúgio. Refúgio? Ele tem um palácio. Ele fugiu. 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 Eu não sei como muito ajuda eu vou ter nessa condição. Mas... Eu te dico a minha vida. Você não nos dica nada. Mas você é bem-vindo para ir. Você também merece vencedência. Mais um nivelzinho. Bem, eu vou ter que deixar esta live stream por aqui. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Fiquem bem.